Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Ferreira, bom dia! Antes da gente sair do gramado lá, não sei se foi proposital, se foi sem querer, mas a gente viu que você reuniu 11 ali, né, pra conversar. Nesses 11 estavam Rodrigo Andrade, Zé Roberto, sem o Liel. Sem o Ronieri também, né, o Gimenez estava provavelmente como titular na lateral. É esse o time que vai enfrentar o Corinthians? Tá definido? Nem tem muito tempo pra mudar também, né? É, na verdade a gente fez uma movimentação tática quando a gente tem uma sequência de jogos, da forma que a gente tá tendo. E pelo tempo que a gente teve de trabalho com eles, né, então muitas vezes a gente acaba ficando mais na questão da conversa, na questão do trabalho totalmente voltado à parte tática, até porque a gente corre bastante risco em termos de movimentação em virtude desse pouco tempo de trabalho e uma sequência muito forte de jogos nesses... curto, né, de jogos nessas primeiras cinco partidas, né? Então é essa equipe que a gente pensa em levar pro jogo. A gente discutiu bastante, ensaiamos algumas movimentações. O Ronieri não pode ir pro jogo. O Ronieri foi constatado uma lesão. E automaticamente o Gimenez cumpre ali a função como lateral. Alexandre, o Botafogo não vence o Corinthians lá em São Paulo há praticamente 40 anos. Eu queria que você falasse aí sobre... Essa é a sua expectativa agora, apesar do Corinthians aí... O maior comentário de vir com o time reserva, mas o time do Corinthians, a reserva do Corinthians é muito forte também, com o Malcom, com o Petros, com o Christian também que vai jogar, com o próprio Guerreiro. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que dispensa comentários à equipe do Corinthians, né? Hoje, na minha opinião, dentro do futebol brasileiro, ou talvez do futebol sul-americano, talvez seja a equipe mais completa que tem, né? E quando a gente discute essa situação sobre ter um elenco forte, o Corinthians faz muito bem isso hoje. Um elenco fortíssimo. Então a gente sabe da dificuldade que a gente vai ter, a gente sabe que a gente vai enfrentar já o Corinthians, tecnicamente falando, uma grande equipe, dentro da sua casa com uma grande torcida, né? Mas eu sempre discuto em relação às minhas equipes, que são equipes que vão estar sempre procurando a vitória. Então a gente vai para São Paulo com esse objetivo. Com o objetivo de conseguir um bom resultado, fazer um bom jogo, né? Eu sempre coloco dessa forma, encaixar a nossa forma de jogar e através desse bom jogo a gente conseguir um bom resultado também. Agora, esse pode ser o jogo da virada, Ferreira? Você considera dessa maneira, de repente venceu o Corinthians em São Paulo, pode dar uma reviravolta aí na campanha do Botafogo? Na verdade, eu penso em manter uma boa sequência, né? Até porque talvez a questão da reviravolta, ela implica, nesse momento a gente está na zona de classificação, né? Então eu tenho medo de uma reviravolta agora, que na reviravolta eu estaria abaixo da tabela então. Então, se eu estou nesse momento classificado e invicto, talvez a reviravolta seria no sentido contrário, para baixo, né? É claro que a gente ouve, é bastante comentário, manifesto em relação à torcida, o fato da gente ter empatado os três jogos em casa, né? E não tem pessoa mais do que eu chateado em relação a isso, pois eu queria, sem dúvida, com os meus jogadores, dar uma vitória para essa torcida aqui dentro do Santa Cruz, né? Mas o importante nesse momento é pontuar e, claro, se manter dentro dessa zona de classificação, porque praticamente essa zona de classificação daria hoje a vaga para a gente da Série D. Pereira, como você falou em alguma resposta sua, o tempo é muito curto de trabalho entre uma partida e outra. Você, pelo que a gente viu, você pretende fazer algumas mudanças da equipe, mas como é que tem sido o papo com o princípio psicológico dos jogadores? A gente sabe que você tem um papel muito importante, além de técnico, tipo um psicólogo dessa equipe, para não deixar influenciar tudo o que aconteceu na partida subsequente, que agora é contra o Corinthians. Como é que está sendo o papo com o psicológico dos jogadores? Bom, o princípio em relação a essa questão do tempo, a ser trabalhado, digo para vocês que no começo do campeonato eu falava em relação a cinco partidas, entre quatro e cinco partidas, para que a gente pudesse chegar em um ponto. E por quê? Após a partida contra o Corinthians, a gente vai ter uma semana cheia de trabalho. E essa semana cheia para a gente é importantíssima. Até então, a gente inicia o jogo com o Rio Claro com alguns atletas que não estavam até inscritos. A partir desse momento, a gente trabalha com semana cheia. Então, praticamente, você não tem trabalho. O atleta repousa muito mais, vai ficar dentro do repouso do que praticamente com o trabalho mais forte em campo. Então, eu sempre discuti essa situação. Em relação à cabeça deles, tranquilos. Eles estão contentes. É claro que chateados, em virtude de não ter vencido dentro de casa ainda. Como eu falei, eles gostariam muito. A gente gostaria muito de dar esse presente para a torcida ter a vitória aqui dentro. Porém, a rapaziada está consciente de que fizeram boas partidas. Foi feito boas partidas em relação a esses jogos, mesmo não tendo a vitória. Eles estão conscientes de que, na maioria dos jogos em que a gente teve, a gente teve o domínio do jogo. Faltou, talvez, a bola ter entrado. Talvez uma melhor sorte. Porém, de acordo com essas partidas que eles vêm realizando, com a crescente que está tendo, eles têm a consciência de que é natural que essa equipe evolua, que ela tenha um conjunto maior, que se conheça mais. A gente conseguiu fazer a nossa estreia em casa fazendo um treinamento só no Santa Cruz. Tinha jogadores que não conheciam o nosso estádio. Enfim, eu costumo dizer que eu não gosto de ficar muito lamentando. A minha vida é trabalhar e eles sabem que ele tem que trabalhar. E dessa forma que eu ajo com eles também, né? Para que a gente possa ter uma sequência melhor, para que a gente possa crescer e automaticamente para que os resultados possam vir. Alexandre, falando nisso, que os jogadores não conhecem muito bem o gramado ainda. Desde quando você assumiu o Botafogo no Paulistão agora, você vinha trabalhando com o atacante Kaique, perdeu ele no seu último jogo 3, momentos antes do jogo, e foi negociado com o Atlético Paranaense. Kaique é um jogador que conhece todos os caminhos do campo, fez um belo trabalho com você na Copa Paulista, fez um belo gol agora no Atlético Paranaense. Você acredita que se você tivesse mantido a sequência com o Kaique, com a chegada do Giancarlo também, o Giancarlo ainda vem conhecendo melhor os seus amigos no Botafogo, vem conhecendo melhor o Santa Cruz também, o Giancarlo poderia ter se adaptado melhor antes de entrar dessa forma, enquanto o Kaique poderia também já, pelo jeito que ele conhecia o Botafogo? É, sem dúvida, as colocações são corretas, mas eu prefiro pensar da seguinte forma, o Kaique, ele fez o que tinha que fazer, trabalhou forte com a gente e conseguiu ter a sua ascensão, eu fico muito feliz em ver o Kaique na posição que ele se encontra, um atleta que eu tive o prazer de trabalhar, sempre altamente determinado, um menino muito bom, né? Então, fico feliz pelo fato do Kaique ter feito uma ótima Copa Paulista com a gente, ter se negociado e saber que ele está no caminho certo. Ferreira, todo jogador que enfrenta o seu ex-clube, ele entra com uma vontade maior. O André Santos deve começar no banco, mas quando ele for apresentar, vai ser uma motivação muito grande de enfrentar o seu ex-clube, o Corinthians. Como é que usar isso para o lado do Botafogo, e se ele pode pintar nos titulares mesmo, você tem na sua cabeça ele como iniciando na suplência? Na verdade, o André, ele já tem essa motivação, né? Isso é dele, é natural, né? E claro, como você bem colocou, quando a gente atua contra o ex-clube, eu já vi jogadores que não gostam de comemorar gols, né? Contra o seu ex-clube. No caso do André, eu sei que é completamente diferente. A determinação dele é grande, o André... Nós temos dois jogadores como referência, ou três, né? Posso colocar o André, o Jean e o Zé. E esses três jogadores, a motivação deles é gigantesca, é enorme, né? A gente vê durante a partida uma briga saudável pela cobrança de pênalti em relação ao Rodrigo e o Jean. Coloco briga saudável, porque muitas vezes as pessoas analisam e acham que ali existe um conflito. Pelo contrário, no momento do gol, eles estão abraçados, e ali eu vejo um ímpeto muito grande em relação à vitória, né? Então, são jogadores que nos dão prazer, especialmente no caso do André. Ao enfrentar o Corinthians, com certeza ele vai ser altamente determinado e em busca da vitória, o que pra gente é muito importante. Essa determinação e essa vontade que ele tem. Ferreira, o fato do time ter empatado esses três jogos em casa, não que obrigue, mas força você a jogar com dois meias e dois volantes, mudar um pouco o seu jeito de jogar, já que você vinha atuando com três volantes, força você a buscar um resultado, de repente até os três pontos lá em São Paulo, e não jogar por um empate, digamos assim. Tá. Na verdade, na verdade, olha que interessante, na troca que a gente faz pra essa partida contra o Corinthians, e aí pode-se analisar da seguinte maneira, joga em casa com um volante a mais e no jogo com o Corinthians vai jogar sem esse volante, né? Então, será que a gente botou o time mais pra frente ou mais pra trás? Eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre você fazer um trabalho de linha de marcação, um trabalho... A princípio, eu me lembro que no início diziam que eu jogava de uma forma com retranca, porque tinha três volantes, aí de repente o nosso time começa a fazer muito gol e é o time que tem mais gol no campeonato, na Copa Paulista. Se a gente for analisar as nossas partidas, o Botafogo, durante os jogos em que fez, foi o time que teve mais oportunidade de gol. Então, a nossa equipe chega muito na frente, né? Então, eu sempre acreditei, na verdade, numa equipe equilibrada. E sempre comparei muito o futebol como uma guerra, que na qual você tem, eu já coloquei dessa forma aqui, você tem o seu sistema de defesa, o seu meio, que é o seu serviço de inteligência, sua artilharia, que é o seu ataque, né? E dentro disso, na minha opinião, você tem que ter um equilíbrio. Então, digo pra vocês que o meu trabalho vai ser sempre em busca de equilíbrio e, claro, por uma natureza própria de estar sempre procurando um ataque. Volto a dizer, eu tenho comigo, e a gente faz esse trabalho do scout, então eu tenho todos os números em relação aos jogos que a gente tem. Em relação aos nossos jogos, a gente tem mais posse de bola do que o adversário e a gente chega ao ataque mais do que o adversário, utilizando, teoricamente, três volantes, né? Isso não significa, então, que no jogo em São Paulo, abrindo mão desse volante, a gente também seja uma equipe totalmente ofensiva, né? Então, eu acho que a gente tem que analisar de uma forma, assim, bem fria. Porém, claro que a ideia é estar procurando o ataque e, sem dúvida, a gente vai pra São Paulo nesse jogo com o Corinthians procurando a vitória, independente até dos resultados de empate aqui, dos três empates. Eu jogo contra o Corinthians amanhã da mesma forma, talvez, que eu jogaria se tivesse vencido as três partidas aqui também. Tá? Então, a gente vai manter o que a gente planejou. Agora, o que representa o André Santos pra vocês no elenco do Botafogo? É um jogador mais experiente que já passou por times da Europa, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, até a seleção brasileira. O que representa? Ah, eu nunca cheguei a falar pra ninguém, né? Mas ele sempre foi meu ídolo, sempre gostei do jeito dele jogar. E é muito bom, né? Ter ele por perto. É um cara muito experiente, um cara muito educado. E ele veio pra ajudar a gente. Claro que ele é um super jogador muito bom. E tem a crescer ao lado dele. Porque ele é um... Não sei o que explicar. É como... Ele dá muita ajuda, te ajuda muito. E por perto ele pode ajudar não só a mim, a todos, pelo talento dele, a característica dele de jogo. E tô muito feliz por ele estar aqui do meu lado. Não só do meu lado, mas o grupo. Por estar me... Conversando comigo sempre. E... Fico muito feliz. No lance... Do quase gol de letra dele. Você que deu o passe. Logo depois que você deu o passe, ele deu... Fez o lance de letra e ele foi te cumprimentar. O que ele te falou? Sim, ele foi que falou assim que foi uma... uma bela bola, né? Que eu enfiei pra ele. Ele quase foi feliz de ter feito o gol. A gente já tinha conversado antes do jogo. Que... Ia ser uma felicidade jogar junto com ele. Que eu sempre fui um fã dele. Por... Ver ele jogar na seleção brasileira. No Corinthians. Isso foi uma felicidade total, né? Tá do lado de um cara... Nossa, excelente. Muita técnica. Muita tranquilidade. E... Tô feliz por isso. Bom, Wesley. Você já... Recentemente enfrentou toda a torcida corintiana, né? Só que o jogo foi no estádio do Pacaibu. Agora vai ser na Arena. E sabe, claro, que... É muito difícil enfrentar o Corinthians em São Paulo. O apoio da torcida. Você acha que vai enfrentar um cenário mais ou menos parecido na Arena com aquele do Pacaibu? É. Vai ser bem parecido, né? Ou até mais. Mas... Manter a tranquilidade. Fazer o que... Eu sempre venho fazendo. Tipo, na base que... Às vezes que a gente teve na Copa São Paulo lá que a gente jogou contra o Corinthians. Foi... Entrei em campo, fingi que... Não tinha ninguém em volta da gente. Só... Só imaginei que a gente tava jogando só contra os 11, que era o adversário. E não... E deixei a torcida de lado. E amanhã vai ser a mesma coisa. Fazer o meu trabalho dentro de campo. Fazer o que o Feira tá pedindo. E ajudar a minha equipe. Vocês não sentiram a pressão, pelo menos aparentemente, não sentiram a pressão lá no Pacaibu. Não é diferente? Não foi diferente pra vocês jogar contra aquela torcida? Não sentiu nada de diferente? Foi igual? Não, não tão diferente, né? Mas foi uma felicidade, né? Ele tá no Pacaibu, igual a gente jogou na taça. Mas... É, foi tranquilo pra gente também. Pra mim e pros meus companheiros. E amanhã pode ser a mesma coisa. Pra mim e pros jogadores da minha equipe. Jogar com tranquilidade. Mostrar nosso futebol. Que a gente é capaz. Nosso time é um time grande também. Dentro de campo. Até fora também. Pelas características que tem. Pelas experiências que vários jogadores tem. Zé Roberto, Diguinho, o próprio André Santos agora. E o André Rocha que é um bom jogador. Admiro ele também. Porque ele é muito técnico e muito raçudo também. E agora a gente amanhã ter nosso controle. Fazer o que o Ferreira pede e se Deus quiser sair com a vitória lá. E com gosto de revanche o Wesley? Até porque contra o Corinthians dá pra vocês ter ganhado. Ou mesmo levado a partida pros pênaltis. Fica um saborzinho de revanche. Quem sabe agora você desconta no outro Corinthians agora um profissional? É. Agora vai ser mais difícil, né? Sim, tudo é difícil. Nada vai ser fácil. Mas eu vou manter o ritmo. Sempre venho. E se Deus quiser vai aparecer a oportunidade de eu fazer o gol, ajudar a equipe. Mas isso vai ser durante o jogo, né? Não posso falar nada antes antes de acontecer. Mas tô com a cabeça tranquila. Fazendo o que o Ferreira tá pedindo. e se Deus quiser vai ser no momento certo na hora certa. Tudo vai dar certo. Bom, André. Boa tarde pra você. Enfrentar o Corinthians pra qualquer jogador aqui do Botafogo por si só já é uma motivação. Agora, pra você é uma baita motivação porque é seu ex-clube lá você ganhou títulos e logicamente é sempre importante também é sempre tem um sabor muito especial enfrentar o Corinthians, né? Com certeza, né? Pra mim é muito especial mais especial ainda porque realmente é o meu primeiro jogo, né? No estádio do Corinthians e eu fico muito feliz, né? Eu que fiz parte muito tempo desse estádio dessa equipe e vi a construção de um CT maravilhoso de um estádio então fico muito feliz por participar desse jogo tão especial que é pro Corinthians onde eu ganhei muitos títulos onde eu fiz muitos amigos onde eu tenho muitas amizades e é bom sempre rever o torcedor corinthiano que tem sempre um grande carinho por mim É verdade com certeza quantos anos de Corinthians e quantos títulos e quais você ganhou lá? Olha, foram aí mais ou menos dois anos de Corinthians ganhei esse campeonato paulista Copa do Brasil o campeonato brasileiro ganhamos o campeonato paulista invicto, né? Ganhamos a a tão esperada vaga pra Libertadores mas o ano seguinte eu saí não participei foi muito bacana a época que eu passei pro Corinthians eu acho que graças a Deus eu fiz o meu melhor lá onde realmente eu fui reconhecido pelo meu país onde eu cheguei a seleção brasileira por isso que eu tenho realmente um um grande carinho né? Então foi onde eu joguei quase 100 jogos fiz quase 30 gols então isso pra mim é muito importante Pô, aquela pergunta que ninguém nunca fez pra ninguém, né? Pra nenhum jogador se marcar um gol vai comemorar ou não? É claro que acho que não até porque pela minha família ser corintiana por eu sempre ter torcido pro Corinthians pelo respeito que eu tenho ao torcedor é e por também eu passar momentos maravilhosos lá onde o Corinthians me proporcionou muitas coisas bacanas então acho que não tem porquê é claro que eu vou jogar pelo Botafogo hoje eu tô em outra instituição muito feliz aqui no Botafogo também quero fazer o meu melhor claro na hora do gol a gente vê o que vai acontecer mas o meu o meu objetivo o mais importante é jogar bem e ajudar o meu clube agora André eu acabei de entrevistar o Wesley atacante do Botafogo muito novinho ainda quantos anos? 18? fez 18 né 18 anos e aí perguntei pra ele sobre a sua presença aqui no elenco do Botafogo pessoal aí ele disse que sempre que nunca tinha dito isso pra ninguém mas que você sempre foi o ídolo dele tá gravado aqui a gente vai colocar isso na na matéria e que ele nunca tinha dito mas o ídolo dele no futebol é você e aí cara? é até fico até emocionado de saber isso fico muito feliz agradeço ao Wesley realmente é um menino é um grande jogador tem um potencial muito grande já tive algumas oportunidades de trocar essa ideia com ele dentro do vestiário é um cara que tem uma humildade incrível e sorte do Botafogo por ter ele na equipe né é um grande jogador tem um futuro brilhante e espero poder ajudá-lo né fico muito feliz eu acho que pelos elogios e espero ser uma referência pra ele dentro de campo fora que eu posso ajudar passar um pouco da minha experiência pra ele de fora do país de seleção brasileira que eu tenho certeza que esse é o objetivo dele eu acho que se ele tiver foco pode ter certeza que ele vai chegar valeu só uma André tá bom André, boa tarde boa tarde queria que você falasse um pouco sobre o ambiente após o empate contra a equipe do São Bento não sei se você já respondeu isso o técnico Ferreira conta muito com os jogadores experientes com vocês é Roberto o sorriso mas o jogador que não lembro agora você falou com os jogadores pra deixar tranquilo pra jogar contra o Corinthians com mais tranquilidade até porque a pressão é toda deles eles são os favoritos com certeza eu acho que temos que passar aqui pro grupo uma tranquilidade maior né tem muitos jogadores jovens mas procuramos conversar batemos um papo dentro do vestiário eu acho que isso foi muito importante pro nosso grupo então temos que rever claro que o torcedor ele vem aqui cobrar vem aqui porque ele quer ver vitórias né tem que cobrar o futebol é cobrança nisso que também o torcedor o atleta ele cresce ele cria responsabilidade isso é importante é como eu falei a gente tem um grupo tem que dividir responsabilidades então a gente conversou procurou acertar e eu acho que o objetivo aqui é sempre vencer e a equipe tá bem focada bem coesa um grupo que foi formado menos de um mês e o grupo se respeita muito já deu pra perceber isso dentro e fora de campo e pode ter certeza que nós jogadores mais experientes vamos tentar passar tranquilidade pros mais jovens pra que a gente possa buscar o nosso objetivo maior sempre que é vencer Corinthians é um adversário muito difícil como você falou a responsabilidade deles mas temos que ir lá e impor nosso ritmo acho que jogar de igual pra igual e fazer aquilo que o professor Ferreira vem pedindo é jogar com a bola no pé e marcação muito forte quando a gente tiver é sem a bola a Wild kiss '' siz 콘ругa'' pas '' '' '' '' why ''